DJ Micael Rasta, Micael Rasta, no coração das gatinhas debochadas. Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras. Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras. Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras. Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras, Estúdio Casa das Pedras. 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 DJ Mikael Rasta A paixão de Alagoas Oxoló de Arapiraca A paixão de Alagoas